O que é a primeira? Aí, gente! Boa! 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 Galera, lembrando que tenta ficar aí na foto do céu, vai lá, vamos pro editalzinho! Vamos pro editalzinho. Olha o pedido aí! Olha o pedido! Vamos machucar o dedo aí! Oi? Ha! Pai! 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 Quero para parar, cara! Não salta direto, não! Valeu? Fala de começo! Pau do salto! Aí! Parou, vem já! Ficou de salto! Pau, vem embora! Ficou! Ficou! Tá muito triste, entendeu? Ficou! 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 Obrigado.